Música Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás do meio que me juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Música Desvazimento que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais levou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus ao Senhor Eu não faço o que eu fiz Eu não sei se eu não meشarei E ainda me desculpem Mas eu consigo que eu sou Ainda me desculpem O que eu fiz Pau de uma vez Sem mais Eu fico o que eu estou Eu fico o que eu dior Disculpem E mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda bem o problema está valendo Só pra saber o que você achou Espeço os meus, meus céus, que peço Espeço os meus céus, meus céus Espera que o tempo nos acende em paz Eu digo que eu sou o tipo do que vai Mais de antes, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante em paz Eu digo que eu sou o tipo do que vai Mais de antes, sem mais, eu fico onde estou Daqui o ponto de mar distante Desfazimento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Desse lugar que eu sei E aí estão os versos e os meus Estão os seus amantes Os versos e os meus Então eu vou lá que eu vivo Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante em paz Sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante em paz Desse lugar 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 distante em paz Sem mais, eu fico onde estarei Sabia estar aqui Eu digo, eu fico onde estou Eu fico onde estou De novo, eu fico onde estou Só desse lugar distante em paz Obrigado.